O nosso 37º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são rebeldes tentando libertar essas de Quintaro. Meu nome é Caio, eu sou o gêmeo dessa campanha aqui, e vamos começar a apresentar os jogadores. Logo aqui abaixo de mim nós temos o Ricardo jogando com o Fordec. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, e vamos nos levar do mal, porque paradino bom é isso, mata pessoas más. Pronto, final. Depois nós temos o Papa jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, eu sou o mago dessa bagaça, bora jogar todo mundo no buraco. Depois nós temos a Nina, sendo jogada pelo Fox. E aí pessoal, aqui é o Fox jogando com a Nina, e eu gostaria de lembrar que na Reversal Russa é nosso grupo que vai fazer encontros aleatórios nos outros. Depois nós temos o Fael jogando com a Elias, talvez eu não pulei ela. E aí pessoal, eu sou o Hogar, ou digo, eu sou o Costela, jogando com o Hogar, e vou ajudar a matar, acabar com os Trunia. E aqui por fim nós temos o Gnomo jogando com a Ember. E aí galera, aqui é o Gnomo jogando com a Ember, o Mamagos. Que vai ficar boazinho. Beleza, não farei recapitulação porque vocês já viram, porque a gente tá com pouco tempo. Então vocês assistam ao episódio anterior e vocês lembram o que aconteceu, beleza? Então vamos lá. Na sua loja de itens mágicos, martelando alguma coisa, costurando alguma roupa, algum cinto, sabe? Tipo, preparando, jogando seus encantamentos sobre armas mágicas. Quando eu tive o pensamento na cabeça, o que será que meus amigos estão fazendo agora? Eles devem estar se divertindo com certeza, né? Só com certeza. Eu tinha ficado na loja, né? Você tinha ficado na loja? Eu não lembro. O Pepe tava trabalhando, eu falei que eu ia trabalhar nos itens, e eu ia ficar trabalhando enquanto ele fazia os itens. Ah, mas esse encontro acabou de ficar duas vezes, é difícil agora? Beleza. Enquanto isso, vocês quatro agora, sem o Hogan, já que o Hogan não estava mais aí, Nina, Eluard, Amber e Tordek estavam de mãos dadas, assim, sabe? Indo pra teleporte, as duas meninas do lado, as meninas do outro. Quem tá ganhando pra quem? Pra eu saber aqui. A Nina tenta localizar o navio que ela acabou de ver na sua bola de cristal pra teleportar pra lá. Mas, alguma coisa dá errado. As conexões planares, usadas para fazer o teleporte, se conectam de maneira errada. Deu uma linha cruzada, sabe? Basicamente. E vocês surgem em outro local. Pera, se deu uma linha cruzada, eu tô com medo de quem foi o outro grupo que teleportou. Cara, vocês surgem, colocam os pés no navio, sentem aquele balanço típico das zonas do mar, e por um breve instante, vocês até acham que vocês estão no fogelo de Belial. Mas aí, vocês olham a bandeira. Vocês estão em outro navio. E as pessoas olham pra vocês, assim, meio... Senta o que aconteceu, sabe? Tipo, um grupo de marinheiros de Keliaks, todos fardados, usando aquelas roupinhas azuis com símbolos vermelhos da Casa Truni, olham pra vocês, assim, meio desesperados, até que alguém, um comandante, grita ordens pra ele. O cara lá em cima, aqui do lane, ele apenas diz, O QUE ESAS PESSOAS FAZEM AQUI? PEGUE ELES AGORA! E agora, vocês falam na iniciativa. Ok. A gente pode teleportar de volta, não? Tipo, foda-se, volta pra algum lugar? Acho que a primeira coisa que a gente pode tentar fazer. Ou a gente vai tacar fogo nesses caras todos. Cara, dá pra tentar um Diplomacy antes, só pra ganhar um turno? Não, definitivamente não! Damn. Põe o buff, então! Minha iniciativa foi boa. Se eu quiser teleportar não. A gente tem turno surpresa, porque eles não estavam esperando. Então, né? Tá tudo bem surpresa aqui. Eu não sei que tá em surpresa, tá aí. Eu acho que deveria fazer o que eu te sugeri da última vez. Vocês tem turno surpresa, mas eles também tem. Tipo, todo mundo fica... Hã? Então, não tem turno surpresa, não. Passa o primeiro turno só pra dizer que passou. Minha iniciativa é fazendo sucesso. Todo mundo rolou já? Se rolaram já, né? Deixa eu rolar eles aqui. E o pior agir é você, Lorde. Cara, você olha aqui na parte de trás do navio, na polpa, tem o que parece ser um soldado um pouco mais graduado, sabe? Um farno um pouco mais bonito que as outras, com uma besta na mão. E aqui, onde seria o leme do navio, o idiato, o cara que acabou de dar as ordens pra vocês. Talvez seja o superior dessa galera. Na proa, tem umas duas caras de besta. E aqui no meio de vocês, tem um monte de pessoas, manjos rasos, que tão aí segurando armas mais simples as mãos. O que você faz? Eu falo... Nina, você consegue tirar a gente daqui? E se alguém puder tirar a nossa visibilidade deles, talvez isso nos ajude com os arqueiros. Olha, rapaz, eu posso. Perfeito. Peraí. Pena que os arqueiros são as peneiras, né? Eu também. Eu posso tirar muito a visibilidade deles. Eu acho que eu usei isso uma vez só. Cara, então tira, porque a gente vai precisar. Peraí. Beleza. O que você faz? É Lorde. Você queira permanente. A minha ação? Cara, eu vou atrasar a minha ação pra depois da Nina, porque eu não sei se... Porque, tipo, se a Nina for tirar a gente daqui, eu não posso ir pra longe. Beleza. Esse besteiro aqui, cara, ele não sabe, teoricamente, quem são vocês, sabe? Eu não tenho a menor ideia de quem vocês são fortes, quem vocês são fortes, quem vocês são fortes. Como eu não sabe que o Torda aqui é uma pilha de CA. Então eu vou atacar aleatoriamente, certo? Um é o Torda, que dois é a Nina, três é o Lorde e quatro é a Inger. Caiu... Ah, tudo bem, já foi. Só pra dizer, porque o chapéu não fez nada, ele ia falar, tipo, se eu podia entrar na frente da Nina pra dar cover pra Alton Nandos. Desse arqueiro aqui do Nandos. É que, tipo, foi o caralho de trás. Não, de boa. De boa. Eu acho que tem um chapéu de bruxa, né? Um, dois, dois. Nina, ele olha pra você, você tem um chapéu de bruxa, cara, isso cheira a mago, sabe? Se tem alguma coisa que cheira a mago, é um chapéu de bruxa. Ele se vira pra você e mira bem assim, sabe? Atira na altura do chapéu. Um crossbow. Quantas suas, você, ah? Eu acho que dez. Dez. Beleza, de dezesseis de dano. Puf. Dano. Então ele acerta um bolt, assim, pega mais ou menos, tipo, já se põe na sua orelha e deixa um corte aí. Vesteiro um. Dez. Ele vai atacar aleatoriamente também. Mesma regra. Quatro, ele vai na Ember. Então ele vem aqui e atira uma crossbow em você, Ember. Cara, eles tão mirando bem, velho. Quanto é sua CA, Ember? Ah, é bastante. E eu ainda com um bando aqui, né? Eu tenho CA dez, mas sem B3 eu não perco nada. Eu tenho vinte e cinco. Você tá fat-footed, mas é o suficiente pra esquivar o tiro dele. Então, tipo, você vem o tiro do seu lado, assim, bate na sua armadura e cai no chão. Sua vez, Tordek. Ah, cara, eu vou só preparação pra ver se o pessoal vir aqui em cima, eu vou... Vou atacar. Fico acima da Ember, eu vou dar a mim. Beleza. De vez imediato, ele vai andando até você, Lorde, aqui. O que que é isso aqui? É uma tropa. É um enxame de pessoas. Uh, rapaz, enxame nunca é bom. Ele vai andando até você. Ah, é assim. Tá, tudo bem, tudo bem. Vou colocar uma long sword dele, sabe? Invasor! Ele fez o quê? Tá com a long sword? Tá com a long sword. Desculpa, 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 desculpa. Tem fogo próximo por aqui? Uma tocha ou uma coisa assim? Qual é a cidade disso, pai? É... Repoixa, repoixa. Isso... Droga, é... Era pra ter sido um trip, mas foi. Vou deixar o ataque, então. E você, basicamente, tipo, parra o golpe dele com a sua espada e baixa ele de volta, causando bastante dano. Cara, o cara fica... O que é isso? Ele grita, reforços, reforços! Que bom. Fez a tropa. Cara, a tropa começa a andar na direção de vocês. A vida deles era pra tá aparecendo, Kai? Se não, tá, eu coloco. Tá aparecendo a vida deles, não tá? Só da tropa. Ah, deles eu gosto de escrever besteira. Ô, droga. A tropa entra na direção de vocês, isso gera uma ataques para a unidade da Ember e do Tor. Daqui a Ember não pode, vamos ajudar ainda na Ember. Tor da Cod, que ele... Uma só. Bom. Vamos lá, né? O ataque. Não posso nem dar uma vassourada. Beleza. Beleza. Porra, você pega a sua... A sua... A sua... Urgroche e tenta bater neles, cara. Mas eles levantam escudos assim e bloqueiam o seu gol. Eita, nois. Causou dano? Não, que você errou. Ah, tá. Só por garantir. Ele chega até aqui. E foi o ataque de oportunidade ou foi o meu ataque do turno mesmo? É verdade, tem os dois, né? Tem oportunidade, tem oportunidade, pode dar oportunidade agora, é verdade, é verdade. Estou preparado, tem razão. Tá, então só clicar de novo, porque como eu faço um, faço outro. Esse você acertou. Eles estão malvados? Eles não são malvados, eles têm alguns malvados aí, mas nem todos, então não contam como uma própria evil, sabe? São meio que neutros, por estatística, sabe? Eles estão entendendo. Eles estão entendendo os malvados, né? Cara, e eles chegam aqui e eles começam a descer o sarrafo em todos vocês aqui. Pá, 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 cadarém em todo mundo. E eu? Ah, não, é eles. Não, é, não, é, não, é, não, é, não. Deu errado o meu negócio. Ah, já cheio. Temos vocês aqui em volta, tomam isso aqui de dano. Os dois, todos vocês. É... Tu para com RD? RD para? Eu tô na área, eu também tô, né? Sim, eles têm esse alcance. Beleza, Amber, sua vez, Você tá engafinhada por um monte de homens Uns 30 homens diferentes Alguns morreram com o Baixadada do Torda Mas estão aí, deixando falar em vocês Muita gente Calma, tudo vai dar certo Fade bom, né? Não É... 5, 10, 15 Ok Junta aí, galera Eu dou um passinho de ajuste pra cá Vamos tentar meu brinquedinho Eu bato meu cajada no show Faço um Ring of Fire Em volta da gente Certo? Porque eu posso fazer, pelo que eu li aqui Até 5 feats A cada 2 níveis Então eu envolvo só a gente Aqui, ok? Como quer? Qual é a nossa? Wall of Fire Você pode só 20 feats, não? Não, eu vou pegar só aqui Só nós aqui, ó Pra proteger nós Aqui um anel de fogo Certo? Então Todo mundo que tá Onde eu faço aparecer Que não é a gente Certo? Toma muito dano Isso eu uso com o meu staff Ah, não foi legal Basicamente é 2d6 de dano Mais 1 Por caster level E Até 10 feats dele Toma 2d4 de dano Por rodada De uma Wave Of Fire Você Bate Esse Um Jado no chão Surge em fogo Em volta de vocês Ah, e é opaco Viu? Então eles não conseguem atirar Tipo, eles não tem visão Pra dentro da gente E a violeta Apareceu O ring Só que ele tá Já tem 2 agora Apareceu 2 Ah Ah, meu Deus Pra mim não carregou Tem um aqui E um aqui Eles inclusive Parecem Union rings Talvez Poderam estar Com fome Eles não são selecionáveis Toma Provavelmente só Cai consegue Alguém comeu Union ring Beleza E se eu pegar fogo no navio Pode pegar Mas demora Pra pegar fogo no navio Beleza Ah, tira o cara Beleza Dá o dano Pode dar Barra R 2D6 Mais 9 Aí ó 19 de dano E o lado de fora É o que Emite calor Tá Obviamente né Senão não vou cozinhar Imagino né Imagino né Porque são isso Óbvio Só que É Que não Eu acho que Ela só não é opaca É sim Tá escrito aqui ó Opaca Um chute de flame Um chute de flame Up to 20 feet long Level Or ring of fire With radios Up to 5 feet To levels Inner form 20 feet high Concentration Mais um level Save the drone Lina Do your job Eu tô só segurando O cajado E concentrando E mantendo O O O O anel de fogo 3 Ele grita Atire Aquela maldita feitecera! E ele atira onde você estava E aí você tem 100% de ir rápido Porque eu não to te vendo Mas eu vou atirar Sua ser a quanto que é mesmo? A minha? Agora 25 25 Alto ou baixo? Baixo Beleza Então você vê uma flecha Atravessando a sua parede de fogo E passando assim no seu lado Mentira, é 28 porque eu to com meu staff na mão Também eu errei Então eu errei por questão do staff Então vai uma flecha de fogo na sua direção Você bloqueia com o cajado Baixo e ela cai no jogo O alto ou baixo era pra que? Pra saber se a flecha pegava fogo e ele tomava uma flechada de fogo Não, é que é consulente né Ah tá, ok, justo Eu sei onde ela tá Tipo assim ó O All Fire é o seguinte Eles tomam Quem tá próximo toma 2d4 de dano Entendeu? Então tipo eu tinha que enrolar Então, mas os 2d6 É quem tava No meio do fogo Os 2d4 é quem tá próximo Mas é agora ou é depois? Porque eu acho que é bem simultâneo né No seu turno cada round Mas é, são duas pessoas só que tem aí Entendeu? Sem problema, vai tomar dano Então eles já tomaram o dano total Teoricamente Inclusive a tropa não adora mais né Porque eles são tropa e eles tomam 50% mais de dano Então, só que enquanto eles estiverem dentro do fogo Eles vão tomando 2d6 2d4 é só se eles saírem No seu turno ele sobe Beleza, Nina Na sua vez Pra soltar magia com essa galera Tem problema? Tem que fazer um concentration check Mas ela não tá com consciência muito É bicho, tem ninguém perto dela Tem, a tropa tá dentro do... Ah, tem a tropa que tá dentro do fogo Isso Queima filha da puta Vamo lá né Eu acho que deve ser 20 mais o nível da magia Mas já se fala se é isso mesmo Ai Não, acho que é 15 Não, acho que é 15 Eu acho que é 20 Eu acho que é 20 Ah, tá 15 é pra... 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 E chame Vamo ver né Se vai dar tudo certo Não me julguem A gente vai parar em outro navio A gente vai parar em outro navio Não, porque vocês vão ter que voltar pra... pra... Quinta Argo né Exatamente Verdade A gente vai parar em outra cidade Eu acho que a gente devia matar esses cara Eu acho que a gente devia matar esses cara... Tudo e pegar esse navio pra gente A gente não tem tripulação pra levar Nem conhecimento pra... Quais ó A gente vai mudar de jogo também A gente vai mudar de jogo também Senão seria uma boa Navio é mó caro Pode rolar o... o... Vai É só buscar o Sargaeta Tá Tá Vamo lá, vamo lá Eu acho que falhou, hein? Rapaz, você se concentra assim, começa a conjurar a magia, assim, sabe? Você pensa assim, pensando em Quintagro, pensando na cidade de Quintagro, de repente, quer ser uma cotovelada no coço, assim, jogada pro lado, assim, e perde a magia. O pior é que você perdeu a magia, você não tem mais ela preparada. Ah, que ótimo. Eu largo, sua vez. Tá, vamo lá. Os besteiras ainda são uma ameaça, mas acho que a ameaça maior, por enquanto, é o Capitão e a guarda, né? Que isso. Uma pergunta, Caio. A tropa, ela dá parte de oportunidade? Dá. A tropa dá. A tropa toma full ataque? A tropa dá. Oi? A tropa toma? Full ataque, né? A tropa dá, toma. Toma, sim. A ação não toma crítico, é isso? Ela só não toma crítico. Isso, só não toma crítico. Pra muita precisão, ela não toma, inclusive. Bom, de qualquer forma, vou dar um foataque... Primeiro, vou atacar o cara aqui de cima até ele cair, se ele cair. E depois, se ele cair, eu passo para a tropa. Primeiro, ele começa com um trip. Beleza, então você decaiu, novamente. Rá. Você gera um ataque de oportunidade. Se ele cair. E ele cai no chão. Uf, Nina, você acabou de ganhar um ataque de oportunidade. Não, é porque eu estava terminando de ler aqui. Eu queria soltar uma magia antes, mas tudo bem. Ah, pode ir, pode ir. Pode soltar. É porque se eu levar porrada, aí eu morro, né? Então... Absoluto. Aí, tipo, eu tentei soltar um teleporte e deu merda. Aí... Quando eu vi que... Eita, agora eu morro, aí eu faço aquela magiazinha antiga que eu viro um corvo. É Swift. Eu viro um corvinho de energia que não pode apanhar e me afasta. Se eu ficar aí, eu morro, então... Não atravessa o anel, porque senão você toma dois tecidos de dano. Eu vou por cima, eu vou, velho. É verdade. Eu vou. Eu vou aqui atrás. Não, não. Aí você toma dano também. Tá dando pela rede. Oi? Vai ter que decalma ainda? Acho que não. É 10... Ó, quem tiver... A 10, toma dois D4. E 20, toma um... Até 20, até 20, isso. Tá de boa. Inclusive, o... Gesteiro 3 tomou dano, provavelmente, tá no 20. Exatamente. Sim, ele toma... Era o que eu tava perguntando, quem mais que tomava dano. Só que esse cara tomou um D4 só. Cola pro D4 aí, pra tirar dele. Opa. Barra, R1, D4... Opa, eu tomo um D4, ele que eu passei de reflexo. 3. 1 de dano. Não, não tem reflexo. Não tem save. Ah, não tem? Não tem save. Não. Não, que me entendo. Só que quando eu uso essa magia, eu basicamente pego o meu próximo round. Foi só pra fugir mesmo. Cara, você se protege. Eu ainda acho que você devia ter ficado dentro do anel. Eu morro, véi. Não, é verdade. Porque como um pássaro inalvejável, mas fica lá dentro. É verdade. Tanto o Roblox, eu esqueci de falar sobre as questões da Rovint.com. É importante. Esqueci de falar desse detalhe. Obrigado, eu tava mal. É que eu queria lembrar. Pessoal, nós estamos participando da Rovint.com, que é uma conferência anual que o pessoal do Rovint organiza. Tem dois objetivos. Um deles é ajudar mais pessoas de qualidade. Dessa vez é a Take This. É uma pessoa de qualidade que ajuda pessoas com problemas mentais, normalmente. Pessoas com algum problema mental. E também ajuda a promover o Rovint. Então, todos os recursos do Rovint premium, iluminação, etc. estão disponíveis de graça pra quem quiser jogar nesse final de semana. E é isso. Já perdiantamos demais. Vamo lá. Elord, você derrubou o cara, que tá tripped. Isso. Vou continuar nos ataques. Mas se a Nina tivesse ficado aqui, eu acho que ela teria se ferrado. Porque ela vai tomar ataque da horda depois. Eu vou tomar. Acabei de ler aqui. Só posso soltar essa magia se for a primeira ação do seu turno. Então, me ferrei. Voltei pra dentro. Boa vaca orada nele, com vaca ou de oportunidade. Ah, foi o ataque. Não, tem ataque de oportunidade ainda, é verdade. Toma aí o primeiro ataque de oportunidade. 26, pega? Tá no chão, pegou. Tá, então esse aí de dano. Tenho o segundo ataque de oportunidade. Tá menos 5 agora. 25, pega. No chão, pega. No chão, ataca sim. Então, é isso aí. Ele morreu. E o resto dos ataques vai na horda. Ignora o primeiro ataque, que foi o trip. E o segundo, pena, não funciona crítico. Então, você causou 17 danos neles. Eles não tomam dano de precisão. Então, você derrubou o cara no chão, pá, pá, bateu nele no chão, porque ele caía no ar, assim, sabe? Não caiu morto já. Aí, você vira sua espada e bate, não, mata uns 2, 3 soldados com uma espadada rápida, assim. Na horda. Beleza. A linda voltou pra dentro do anel. Ela não podia usar magia. Tem que ser a primeira ação no turno dela. Isso. Ah. Bem, desde o besteiro 2, ele atira uma flecha... Bem, eu vou atirar uma flecha na Inver, que eu acho que é o seu meu ataque. Mas tem cover, tem um monte de coisa, que a gente se acertar tá caramba, mas vai ter, né? Sempre tem uma possibilidade. É. Tem cover e tem consummate. Cara, errei. Tipo, eu tirei aí e bateu na barba do turno e caiu no chão. Ah, queimou no fogo. Vai, usa o fogo. Ela passa assim, derrete a flecha. O terceiro faz a mesma coisa. Novamente, tipo, mata um cara na multidão. Fua! Saiu nos soldados aí. Tordex, sua vez. Empurra eles pra fora. Dá pra fazer um burrush contra essa... Contra uma horda? Acho que não. Eu acho que eles sem desaburrush, se eu não me engano. São sim. Segundo desaburrush e trix, olha só. Ah, eu vou dar um... Um stone strike aí pra ganhar mais uns... Três de acerto de dano. Fazer o co-ataca. Beleza. Oh, rapaz, que delícia. E você bate neles, o segundo ataque você erra, primeiro você acerta. Mais dois de dano, né? Do stone strike. Isso. Mais três, mais três. Mais três. Cara, e você dá uma sarrafada com o seu... O Goshi neles... Pua! Pega dois, assim, você pega na cabeça de um, bate com o outro, explode. Pua! Tá destruindo eles. Estão vivos ainda, mas muito machucados. Beleza. O imediato já tá caído. Vez das tropas. Elas basicamente, causam 20 de dano em todos vocês. Elas... E elas pegando fogo, sendo destruídas e tal, causam 20 de dano em todos vocês. Ai. Porra. Eu não tenho como dar parry nisso. Ninos, tá bem? É, foi quantos anos? Ai, eu tô quase bem. É... Sua vez, hein, Bird? Bom. Pode dar uma dano nessa law of fire, já. Não tomar inteiro. 17 de dano. Eles estão um pouquinho mais, que eles estão... Eles estão mandando uma adicional por dia diária. Cara, tá quase que eles pegando fogo aí, cara. Tá um instando de inferno. Aí, sabe? Eles pegando fogo. Caindo no chão enquanto batem em vocês. Estão muito machucados. E... Mais um D4 no outro besteiro lá. Tomou mais um de dano. Por quê? Porque eu posso. Não, cara. Eu tô só mantendo, né? Concentration, você não pode fazer mais nada, né? Você pode. Na verdade, você não precisa manter. Por causa do all fire, você pode ser Concentration mais um round por nível. Então, se você cancelar o Concentration, ela ainda vai durar mais um round por nível. Sim, é verdade. E é bastante coisa. O nível da coisa aí, provavelmente. É. É. É nível 9. Steph pega meu level. Então, é... Mais nove turnos. É o suficiente. Se quiser fazer outra coisa, porque é uma coisa. Beleza. Aí eu aproveito aqui. Então, eu... Fico o meu cajado no chão pra que ele mantenha o fogo queimando esses fela da puta. Ah, eu vou dar mais uma fireball, vai. Vou gastar todas as cargas dessa merda aqui. Não, não vou não. É... Aí eu olho bem pra aqueles outros, assim, naquela ponta. Eu puxo um fogo do próprio wall, assim. Ah, não. Mas pra eu jogar neles, eu também não enxergo neles. É, você não vê. Você não enxerga. A bola de fogo ainda funciona, porque não é target, tá? Droga mais ou menos uma área e funciona. Beleza. Então, eu pego, assim, puxo um fogo do wall, assim, concentro ele na minha mão. A... A... A fireball? Qual que é a área dela mesmo? 20 hits. É 20 hits, né? Eu acho que eu consigo fazer pegar no best... Ô, filha da puta! No besteiro e na horda. Ah, não. Mas aí eu pego em você, mas peraí. Aqui, aqui... Não dá pra fazer. Não dá pra trocar ainda. Beleza. Então, eu puxo o fogo, assim, concentro ele bem na minha mão. Puxo as minhas habilidades... boas. E eu dou ele intensified. Aí ele disse, concentration. Isso. Eu vou usar concentration. Mas eu tenho uma caralhada de bônus no concentration. É verdade. Tem que colocar concentration. É verdade. Tem razão. Não. Eu dou empower. Empower é... É o dobro do dano, né? Nossa, 50% a mais, né? Acho que custa mais os dois, eu acho. Não, não. Esse é de graça. Tá, então de boa. Uma vez por nível. Beleza. Então você vai ficar... A gente não coloca o concentration. E eu vou rolar concentration, mas eu tenho um bônus de magos. Eu acho que eu ganho mais quatro nos concentration checks. Eu acho que eu ganhei um bônus bom mesmo. Magos é bom pra... Pra magia... Quando tá tudo zoado. Você deve ter combat... Combat Cation, alguma coisa assim. Uhum. Tem uma caralhada de coisa. Não, mas tem um que é do magos mesmo, sabe? É, o... O Spell Combat lá, que você bate... Isso. Cadê? Não, é Improved Spell Combat. Hum. Na dúvida. É, eu ganho mais dois, na verdade. Bro. Beleza. Quanto que é a dificuldade? Pô, gnomo, eu vou te ter uma... Tem uma notícia pra você interessante. Ah. É... Staffs são spell trigger. Eles não geram ataques oportunidade. Sim, eu sei. Pode usar a vontade. Eu sei. Ah, eu consegui ser pra outra coisa. Tá, ok. Faz sentido, ok. Tudo bem. O concentration... Tipo assim, eu não tô... Eu tô usando a minha Fireball, entendeu? Não tô usando a Fireball do Staff. Por isso que eu não rolei o do... O do Ring. Do Ring eu só joguei. Porque ele é... Uma coisa. Eu tô rolando a minha. Acho que deu, né? Preciso nem do mais 12. Acho que deu, né? Então... Barra R9... D6. Eu acho que você explodiu eles. Eu acho que você pode sentir explodidores no primeiro ataque. 41 mais... 50%? Então mais 20. 61 de dano nos dois besteiros aqui e na Sailor Troops. Cara, esse... Puxei assim uma bola, assim, do anel. Concentrei ela na minha mão e... PÁ! E a TROP ainda toma 50% a mais de 60. Eles tomam 90 de dano. Aham. Eu... Caralho. Esse é bozinho, mas não é essa. Se havia alguma dúvida de que o navio poderia pegar fogo, não tem mais dúvida. Não tem mais navio, né? Não tem mais navio, né? E o navio entra em chamas. Eu e o Hogar lá na loja, né? Então, é nesse momento que aparece... Aparece aquela cena assim do nada. O Hogar entra na sala assim... Ô, Peppa, quer um café? Alguma coisa? A loja tá bem tranquila aqui. O que poderia mais dar errado? A gente tá no navio pegando fogo sozinho. No meio do mar. Tá ok. Beleza. O Besteiro 3... Apenas... Meu Deus! Estou aquela feiticeira! Desesperada com a ele. E ele atingiu. Eu só olho pra ela assim agora. Mas relaxa, gente. Ela é boa. Sua vez. Ela vai ser boa. Eu vou me curar. Não, gente. Eu só tô mantendo as coisas. Eu tô protegendo meus amigos. Tá? Tô fazendo mais nada demais. Só me curar isso de boa. Não, se curou bem. E vocês vêm saindo do convés um grupo de bariúdos, sabe? Tipo, eles estavam provavelmente descansando ou, digamos assim, posso dizer, apenas uma folga dele e, de repente, explodiu a bola de fogo do convés e eles começam a sair do convés. Eles têm, sabe esse local aqui, ó? Essa portinhola? Eles abrem e eles saem. Essa daqui, ó. Eu tô na leira errada, né? Sim. Essa aqui. Aqui na... Onde estavam os besteiros. Ela abre e começam a sair um grupo de pessoas. Fireball, 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 fireball. Eles saem, vem o navio pegando fogo e fala, pá, pegando fogo, bicho, caralho! Sabe? Esse paustão aí. Nossa, tem um monte deles na água. Ok. Que dançador aqui, mago. Tem alguns marujos, sabe? Que não são guerreiros. Alguns pessoas que ficam lá no navio, sabe? Apenas o pessoal que convés, que estira as velas e jogando no mar. É assim, ah, socorro, socorro! E, além desses soldados que surgem aqui, voando... Mina, tira a gente daqui! Então. Eu posso, amanhã! O que chegou voando aí, Kai? Vocês veem este homem aqui. Voando. Chegou o armário. E ele tá com o chapéu de capitão pendurando as costas dele, sabe? Oh, chato. Mina! Do something! I can hold them! Long enough. É, é, então. Eu tinha me curado só. É que assim, né? Eu acho que aquele teleporte foi meio precipitado. A gente devia ter matado a horda primeiro. E depois dado o teleporte. A gente não precisaria também. Sovem e morte. Ter ficado, passado por isso todo se tivesse passado. Sim. Ah, Kai. Falei a free action, eu vou tentar um bluff de pluma se... Sei lá, tipo, Renan, se vocês estão cercados! Por fogo, Pael! Pael! Agora! Agora, quando você fala isso, começa a mostrar a visão aérea de cima de onde vocês estão, sabe? Mostra esse navio, assim, pegando fogo, tipo, pessoas pulando, ah, desesperado e tal, e começa a aumentar o zoom. Começa a aumentar o zoom. E vocês veem esta cena aqui. Ah, fudeu. Vocês estão cercados! A gente é qual, mesmo? A gente é qual, mesmo? A gente... Tem nome. Tem um nome no navio aqui embaixo? Se tá aparecendo com vocês. Tem, gofre de mamão? Gofre de mamão. Isso, isso, vocês estão nele. Eu mantei, eu mantei o filme, cara. Vocês estão cercados! Aí, no zoom, assim, sabe? Você vê como está essa cena em volta de você. Oh, shit. Oh, boy. É quem não for aí, não conversou, né? Vocês estão cercados por aliados. Olha o lado positivo. O navio do lado também está pegando fogo. Não está mais. A gente só precisa destruir os outros agora. Não se preocupe, eles não vão desconfiar que a gente está nesse navio pegando fogo. Não, mas pra mim o melhor ainda é o elo é de dentro do ringue de fogo dizendo, vocês estão cercados. E aí, pode virar uma frasezinha lá do tweet. Beleza. Vamos lá. Real live, depois você tem uma realização de que vocês não estão cercados. Eu acho que a gente pode... Eu acho que você pode dar uma poção minha na minha boca e... Eu acho que é uma ação. Será que você não vai fazer nada? Eu acho que dar uma poção para o game é uma forma onde é. É, cara, eu não sei se é uma boa a gente ficar parado aqui, porque tipo, eles têm um mago. Eles também podem entrar com a bola de fogo, porque se a gente ficar parado, não vai ficar bom nesse círculo. E aí, você vai para onde? E a gente vai para onde? Caio, uma dúvida. Embaixo da gente tem algum alçapão, alguma coisa que a gente consiga entrar no navio? Tem, tem sim. Já sei. It's my turn. Tem alçapão e você pode quebrar o chão. Quem voa aqui, além de mim? Eu. O meu tapete. Eu, o tapete do Tornak. Todo mundo. Todo mundo. Acho que é 40 feet, se eu não me engano. A gente pode ir atrás deles, mas a gente vai levar pelo menos uns dois turnos para passar por esse fogo. A gente vai por cima. A gente tem que fazer um L. Não, a gente sobe muito alto. Ah... Quem vai levar a Lina? A Lina tem uma vassoura. Eu vou, velho. Ou seja, todo mundo voa no Slow-Lay. Eu vou também. What? Armadura. Armadura, exatamente. Eu vou pela armadura. Cara, a questão é a gente não pode ficar nesse navio. A gente vai ter que vazar. Cadê o invisibility? A gente pode ficar invisível e sair voando. Você tem? Eu tenho. O meu. Cara, vai ter que ser. Pera, tem uns scrolls. Deixa eu ver. Pera, calma. O meu... Minha fireball já foi. Teoricamente, vocês estão com os meus scrolls de invisibility aí, a terra do meu coral. Exatamente. Exatamente. A gente tem um monte de scroll com a Lina. Eu tenho uma poção de invisibility ainda. Eu acho que eu tenho também. Então. Então, em vez de você dar poção pra mim, toma a sua poção e sai vazado. Não. Eu vou depois de vocês. Eu vou ser mais um alvo aqui, nesse meio tempo. Eu só tô com um... Não tem alvo. Tem um anel de fogo. Cara, tem um mago. A gente não sabe o que ele faz. Além de magia. Aí. Ele dá um crate pitch aí no meio. Ah, então. Qual é a sua ação, Fael? Diga. Não, toma a poção. Tá, mas como que a gente vai saber onde que ela não tá? Ou ativa ou fly, entendeu? Ativar a armadura aqui, ó só. Standard. É, pode saber. Tomar a poção também. Tomar a poção é move, não é? Não sei. É move ou é? É padrão. É padrão. É padrão também? Eu ativo a armadura. Então. Ativa a armadura. Na próxima você toma a poção e sai vazado. Eu ativo a armadura e com a missão de movimento eu vou pra cima. Eu quero sair do... Você aperta o seu... É. Eu quero sair do ring pra virar alvo deles. Então você aperta o seu peito, assim. Fala umas palavras especiais. Tipo, alada, sabe? Alguma coisa assim. Sugem asas especiais em você e você tá voando. Eu vou pra cima, tipo, longe do ring. Tipo, pra ser a única pessoa visível aqui. Acho que não é uma boa ideia. Cara, eu não sei se é uma boa ideia. Mas se eu pelo menos conseguir livrar vocês de magias, eu tô feliz. Saiam daqui se precisar. Não. Os besteiros, apenas os caras aqui sacam uma composite no G-Bow e atiram em você. Ahn... 9 de dano. Beleza, ele passou, sei lá? Foi um 21 no dado. Confirmado, não confirmo foda de frigirinho, né? Mas... De boa. Mas, 9 de dano. Bem, vez do mago. Ele vai voando até você, assim, olha no fundo dos seus olhos, assim, e começa a pronunciar palavras. Não tem dominante no relântio. Não tem dominante no relântio. Mas eu não sei o que eu vou usar. Tem tantas opções. Escolhe? Rapaz, isso pode ser divertido. Fica no anel, cara. Fica no anel. Ninguém me escuta. Ninguém segue a história dele. Caio, se ele tá com uma fireball, é capaz de a arena não aguentar. Ele não tem fireball. Eu não sei o que ele tem, Caio. Eu não confio a ficha dele. O cara tava falando pro gnomo, provavelmente. Sim. É que você falou Caio. Eu entendi cara. Ahn, tá. Entendi Caio. Beleza, a gente vai focar ainda. A embre é um perigo maior. Bem maior. Ele vai voando aqui até conseguir ter visado de você. Tipo, vendo o caminho aqui, sabe? Até consegue ver dentro do negócio. Tá lá em cima, vendo você. Aí ele olha pra você Nina. E começa a... Os olhos deles começam a se encontrar assim, sabe? Pra Nina? Não, pra Ember, desculpa. Ember, fala Will. Oh shit. Tenta aí cara. Ahn. Piu, pare. Não faço isso comigo. Boa. 24. Não sei se você passou, deixa eu verificar. Caramba. Porra? Não, se for magia de nível alto, tava quase muito passado, mas... Ele não tá falando qual que é o DC das coisas aqui, eu já te falo. Qual que é a magia, qual... Ainda bem que não foi em mim, foi o botão qualquer... Porque eu tô sem a minha capa de resistência que eu passei pelo hard. Pera aí. Nossa, o Peppa não fez ainda. Não, o meu é o mais caro. Ah, tá. Primeiro eu vencei aquela coisa da bruxa. O dele é nove dias, ela é nove dias por fazer, né? Putz. Ah, tu... Vai 21. Uh. Ele é um bruxo também. Filha da puta. E aí, você sente um pouco de sono ainda, por uns instantes. Uuuuuh. Você volta assim, você não dorme. Por muito pouco você não dorme. Eu olho pra ele e faço um... Um sinal, assim, de tipo... Not today. Qual seria um sinal disso? Não sei. Caramba. Não, a língua de dedo. Hoje ficará conhecido como o dia em que vocês quase... Pegaram... A Capitã Ember. Sua vez, Tudor, o que você faz? Bom, o pessoal vai sair daqui... Por cima. Tipo, hoje eu tô olhando pra Ember e pra Nina. Uhum. Uhum. Então... Tapete com a move, tapete com a move pra subir. É o lado bom que eu posso pular da água e sair dadando, né? Porque eu sou... Não, né? Então, Tordek, você basicamente joga o tapete no chão, desenrola assim... Com a situação de movimento. Sobe e ensina dele, meio tipo assim de loto, sabe? E ele vai voando. Na-na-na... Com essa música árabe, sabe? Tunaki, né? Basicamente. Tunaki, tunaki. Saiba voando. É, né? Eu é só o mundo ideal. Turu, 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 turu. Verdade. Eu acho que a gente podia matar todo mundo também. Mas a minha personagem agora tá tentando ser boa, então ela vai fugir do combate. Eu acho que vocês tentarem fazer isso, eles vão morrer. Só acho. Cara, o problema é ser poços que chegam depois. Esse é o capitão de um dos navios. Se chegaram os outros, vocês estão fugindo. Dá o dano da bala da Uau aí. Esse cara atravessou a parede de fogo. Dois e seis. Dois. Dois e seis mais nós. Dezoito dano. Então ele tomou dezoito dano. Ele tá atravessando a parede de fogo, pegando fogo. Você vê a pele dele embebida em fogo, sabe? Fechando o olho assim quando queimar a íris dele e ele atravessa. Não é pouquinho mais quesia. Será de fogo. Você percebe que eles tem uma devoção. Quase que eu tento ir ao capitão deles. Ele ainda tá ali ali ó. Ele tá ali dentro do coisa. Vai ficar tomando dano. O que que eu vou fazer? Ô Caio, tipo assim ó, se eu tomar o invisibility, o wallfire tem dispel? Não. Não. Porque tipo assim, o wallfire tá dando dano, mas tipo, já não sou eu. Sim, sim, tá tranquilo. Tá. Eu uso... Eu não sei o que eu faço, senhores. Eu tô pensando em botar outro wallfire aqui, tipo. Aqui, enfim. Taca uma bola de fogo no navio. Mais uma? Não sei, existe alguma chance de um navio ser destruído, danificado? Ele já tá pegando fogo. Ele já está pegando fogo. Não, eu soube, tipo, quanto tempo e... Tem uns 3 minutos. Esse navio provavelmente já está condenado, provavelmente, sabe? A menos que alguém com muita água não esteja condenado. O que demora pra afundar. Eu posso voar. Eu posso... Atacar. Ou eu posso ficar invisível. Você sabe. Se o plano é fugir, talvez pra você valha mais a pena ficar invisível primeiro pra voar depois. É. Então... Dá pra tomar duas poções? Não, não. É uma só, né? É uma só, né? Então tá. Eu pego a minha poção de invisibilidade pra dentro. Beleza. E você toma, e você está invisível agora. E aí eu dou um passinho pra cá. Pra sair da onde eu estava. Vai que eles atacam ali. Beleza. Marine 5. Marine 5. Peraí, acho que eu me ouvi o Marine errado, né? Eu me ouvi o 4. O Marine 4, então... Tenta fazer a mesma coisa que o 5 fez e entra aqui na área de fogo. Queima, maldito. Pode dar o dano. 13. Marine 6. Vai atirar em você, Lorde. Então, você vê ele mirando em você, que ele vai atirando. Ele vai passar longe de você. Chegar nem perto de você se tira. Ele tá preocupado com o Marine pegando fogo. Cara, o besteiro 3, ele olha pra você assim com bastante... Bastante precisão, sabe? Você percebe que ele tá mirando de uma maneira que ele nunca mirou antes. E ele atira. Ó o vai. Quantas do ACA de toque? 22. 29 de dano. Rapaz, dói. Eu acho que eu tinha caído com um desse. Foi um tiro. Eu tô com 9. Ele atravessou seu braço. Ele é um Gunslinger. Ah, ok. Eu vou só colocar aqui pra mim a minha vida, tá? Beleza, beleza. Não, pode ficar aí. Boa, até melhor. Não tô vendo você. Você pode tirar o Capitão aqui, né? São ali, eu acho. Cara, esse tiro doeu. Só que eu perdi uns dois... Uns dois... Tenache fazendo isso. Tenache não. Dois... Grit. Grit. Obrigado. Bem, esse cara aqui... Ele... Tenta entrar na bola de fogo também. Entra aqui. Vai dar o dano nele de novo. Ah, aí. Ih, o Marine 1. Apenas anda até aqui. Não, eu até entendo você, Lord. Hum? Tira uma... Passa longe. Mina, sua vez. Eu se vi cercada por Marines. Ô, droga. Fica invisível. Você tem um monte de esconde de invisibilidade aí. Boa, gente. Hum. Dá um passinho de ajuste ali onde eu tô. Fica invisível. Isso é vazado. Eu pensei e já ia adiantando, sabe? Eu posso ficar... Fazer aquela forma de corvo. Subir para o topo do mastro do navio. E já ficar lá. Eles não podem bater em meio. Tá com o nest scroll. Olha só que legal. Vai lá pra casa do caralho. Tá vendo? Exatamente. É. É que daí ficou vazado aí, né? Sim. Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Entro lá e fico agachadinha, sabe? No negócio... Pelo menos no topo. Com o target. Então a Nina... Ah, eu vou voa, né? Vem pra cá! Então a Nina fecha os olhos, tira um corvo. Tá voando e pousa lá no centro da Gávea. The Crow's Nest. Casa do Caralho. O nome que você preferir. E se esconde lá. Tá lá. Escondido. Eluard. Ah, eu tomo a poção de visibilidade. Ah, tá. Pode falar. Calma, calma, calma. Calma, deixa eu te falar. Você está aí. Você está vendo a situação. As pessoas aí. O barco é bem protegido. Você percebe, sabe? Principalmente, talvez venham eles até. Ainda mais se tivesse um rogo no pé pra aqui. É um drogas em si. Esse combate. Você nota que os outros barcos em volta começam a notar a situação. Começam a notar que tem um barco pegando fogo. Sabe? E eles começam a fazer manobras, sabe? De subir, de hastear as velas e tal. De modo a começar a ir em direção ao barco. Vai demorar um tempo pra isso acontecer. Mas você nota uma coisa também. Lembra daquela imagem que eu mostrei pra você mais cedo? Aquela imagem lá do... Do mapa geral. Você nota que tem uma cidade do lado. Ok. Quer ver? Deixa eu voltar lá. Tem uma cidade aqui do lado. E você nota que aqui, ó. Desse porto aqui perto de vocês. Tem uma espécie de bandeira sendo achiada assim. Uma bandeira... Que não é a bandeira de... De... De Keleaks. É uma bandeira... De Erolden. O símbolo de Erolden. Que é o olho de Erolden. Sendo achiada assim. Meio que... Sujo agora. Tá. Estão chamando vocês pra lá. Ah... Pessoal! Sigam pra cidade! Ao sul! Vamos nos encontrar no porto! E... Eu tomo a poção de... Invisibilidade. Swift action. Lay on hands. E... A ação de movimento. Começa a ir naquela direção. Contando que o pessoal vai seguir pra lá também. Você fica vizinho e vai pra aquela direção. Marinho e dois. Eu não tenho o que fazer. Ele atira onde você tava. Mas ele erra o tiro. Vocês voam de lá. O mago. Ahn... Deixa eu ver. Tem que fazer alguma coisa com ele. Tem um pouco tempo. Tão triste isso. Lorde. Eu pensei que sua cor ia ser tão fantástica. Minha cor é de gênero. Beleza. Cara, ele estala os dedos assim. Falas para as arcanas. E o ciclo de fogo se desfaz. Não deu dispel no meu ciclo? Deu dispel. Passou assim? Fácil, filho da puta. Não, não foi fácil. Só passei no teste. No dado. O CDC acho que é... 20. Você deve achar que é 20. Mas não tem o nível da magia? Não, não. É só o nível da magia. Mais 11. Não, não é tão difícil assim. É basicamente falar mais o dado que ele. Porque os dois tem mesmo de congelador, sabe? É basicamente falar mais o dado. Sua vez, Tordech. Não, então. Eu não posso resistir. Ele simplesmente tenta e for. Não tem resistência. É um DC. É um DC. É como se tivesse usado 11 no dado basicamente o seu, sabe? Entendi. E se for do cajado é mais fácil ainda, não é? Não, não. O cajado ele sempre considera o meu caster level. Considera o seu. Ah, beleza. Por isso que cajado é um dos melhores itens mágicos assim. Porque ele não usa o caster level do cajado. Ah, e ele voa até aqui enquanto isso. Ele usa o seu maior. Você está no seu tapete, o voador. Tocando música em árabes. Um turbante. Uhum. Tula, 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 tula. Bom. Eu vim para a direção que eu não fui. Vamos para a direção da cidade, então. Beleza. Então você sai voando no tapete em direção ao E-Lord. Uma lane de 4. A Nina não está aqui. A Ember está invisível. Cara, ele tenta tirar uma flecha em você. É que ele está se atendendo com sorte hoje. Mas ele erra. Só a vez, Ember. Fly e sai vazado. Cara... Em direção da cidade. A Nina não vai tomar ataque não, né? Porque tem 6 pessoas na frente dela. Não, ela está no alto do Master. Beleza. Estou escondido. Estou escondido. Estou escondido. Cara, os caras ficam atirando flechas em vocês. Mas, tipo, eles não... Não são sempre para onde atirar, né? Ah, tem o Tordek ainda. Mas o Tordek é uma pouquinho... Muralha. Ah, a vez do Besteiro. O Besteiro pode ser que te acerte. O Besteiro ele mira bem. E você, Tordek, gasta mais 2 pontos de coisa. Não, não, não. Fala que você entrou em full defense, Tordek. É o mínimo que você espera. E atira. Ah, ele está andando. Se bem que... Ele não precisa, né? Ele está no tapete. Não, mas aí ele ganha bônus no Tordek, né? Quanta pessoa do Tordek por deck? Eita! Ah, acho que é uns 20, qualquer coisa. Vou pegar aqui no Tordek. Tordek é 12, cara. 27. É touch. É touch. É 12. Ah, tá. Cara, você nunca viu isso na sua vida antes, cara. Ele atira uma flecha e você não sabe como. Ela ignora a sua armadura. Parece que ela dá uma volta assim e pega no seu pescoço. Pá! 27 de dano. Quanto? Quanto? Ok. Mas eu tenho um pouquinho de RD, né? RD funciona. Sim. Ainda mais com a armadura... Vocês caras apenas... Apenas atiram e erram. Minas, sua vez. Vocês estão lá na casa do caralho escondida. O que você faz? Fica invisível? Oh! Primeiro eu só fico invisível. Ainda estou lá em cima. Fica aqui. Fica aqui. Vai fugir do seu turno. Ah, não. Fica no meu, né? Eu só tive que demorar, né? Beleza. Edward, você continua aqui na tua cidade? Sim, mais um Leon Hands e continua assim. Beleza. É verdade. Tem o Leon Hands também. Vamos lá. E depois. Cara, os maridos não fazem mais nada. Eles não tem como olhar pra vocês. O mago talvez tenha. Ele vai voando atrás de vocês, assim, sabe? Ele tá vendo a gente? Ah, não sei. Ele deve ter. Não, o Tordek eu sei, mas... Ele vai voando no caso de vocês, assim... E... Tordek, ele olha pra você assim com umas palavras arcanas. ZARISHIVARKA! Fala o Will. Oh, shit. Ah, mas ele é um paladino. É, mas o meu paladino não soma as coisas. O paladino dele não dá carisma no céu. Mas ele ainda tem o Will alta, não tem? Eu tenho o C. Tem o C. Tem o Anão. O Anão tá bom no bom. O Anão tem bons contra magias. Não, você tá aumenta, eu acho. Não, mais três contra o Spell Likes. Beleza. E tem mais 6 contra magias aqui também. Ah, então. Que boa. Rapaz, é 21 desses, você passou em cima. Cheee! Alguém não tá tendo um bom dia. Tô muito chateado. Era uma magia tão legal com o Fusion, cara. É tão divertido. Tô soltando um bingo a cena é ótimo. Imagina que você sai voando, Ford. É. Valeu, mano. É do que eu imaginei que fosse. Ele dá aquela pisada no acelerador do tapete e fala... Vai, Mago. Aí o Mago solta. É triste, pique no tapete. Entendo, imagina que você sai voando também, né? Continua voando. Ah, sim. Eu tô pensando se eu vou fazer algo com o Mago pra ele parar de seguir a gente. Tipo, dar blind nele. Bem... Eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia porque acabou os meus pontos e estão muito longe. Mas eu vou tentar atirar no elo ar de quem sabe o acerto. Ele tá me vendo no vídeo? Ele tá me vendo no vídeo? Ah, eu não te vendo você. Tanto é que tá, Ford. Mas aí é trio normal contra a CA normal. Uh, você tá nem cuidando. Pode tirar um vídeo no dado. É. E você vê uma flecha parando a nossa armadura toda aqui na... Um chutebol, tipo. Ok. Beleza. Acabou? Acabou? Nina, você tá invisível na casa do caralho. Você sai voando? Sai voando com uma ação dupla. E vocês vão voando, tipo, deixando o navio pra trás em direção à... Aquele símbolo que vocês viram antes. E vocês veem esse barco aqui, cara. Tipo... Será mais ou menos assim. Vocês saem voando assim. O touro é que voa num tapete. Só isso. Pra que ninguém veja mais nada. Eu tô invisível. Então é o touro é que sai longe do tapete voando assim, sabe? Com as mãozinhas na... Tipo, árabe. Uh. E alguns úteis voando em volta de vocês. Todo voando assim. Enquanto o barco começa a afundar. Explode igual a Polar Hanger, sabe? É uma cena super santai, basicamente. Barco pegando fogo. Fundando atrás. E você saindo voando de lá. Eu olho assim e falo assim... Impressive. Eu olho pro meu cajado assim. Olho pro barco. Olho pro cajado. Olho pro barco. Começo a repensar minhas ideias de ser bom. É. Aparece dois símbolos do seu lado. Assim. Um é o... O Aedran. O Aedran. O Aedran. Que é mandinho. Pequenininho. Tia Chibi. E o outro é o Lothraki. Sei lá. Lothraki. A Elothraki tá falando. Tá vendo? Sou a menina. E vocês veem os outros bairros se aproximando pra resgatar as pessoas que estão no mar, sabe? Como é um lote das pessoas que estão aqui. Enquanto isso, todos vocês vão voando até o porto. Hum? E vocês chegam no porto. E vocês veem essa visão aqui. Essa é a cidade de resistão. Se algum lugar sair tiver nola de geography, pode rolar. Eu acho que eu tenho. É... Aquelas casas no meio são construídas em cascaças de barco. Sim. No meio do local, vocês veem vários barcos que foram meio que misturados juntos, sabe? Formaram uma espécie de ilhota artificial. Parece que fosse alguém assim, sabe? Basicamente um monte de barco junto e grupado fazendo aquilo lá. O... Ember. Você olha assim a geografia do lugar. A menina também. A menina também passou. Olha essa ilhota. Olha as construções. E você acha que você sabe onde vocês estão. Hum. Vocês estão nessa cidadezinha aqui. E a gente tinha que ter ido pra cá. É... Ao invés de subir, a gente desceu, né? Estava indo pro navio, né? O projeto de Belial. Mas... Deu erro. Precisaram parar aqui. Pesar. 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 Nossa, que distância. O que vocês sabem sobre essa cidade aí, basicamente? Essa cidade é uma cidade que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, se rebelou contra o vocês fazerem a mesma coisa muito antes de agora o segundo surgir. Eles simplesmente mataram o governador daqui. Tinha um governador que foi numa cidade. Eles mataram ele. E a cidade meio que ficou sob o domínio das forças rebeldes aqui de Pesach. O que os tuins fizeram? Cercaram a cidade com uma falta de navios. Não deixam ninguém sair da cidade. Ninguém entrará também. E como a cidade é cercada por montanhas, bem nessa região de montanhas, é muito difícil pessoas saírem por terra. Então, em outras palavras, as pessoas estão presas aqui. É uma cidade rebelde que está, aos poucos, definhando por fome e falta de recurso aqui. Que é da água comercial. Nós chegamos em Cuba, senhores. Nós chegamos em Cuba. Mas aqueles sentimentos, caramba. Nós podemos fazer a diferença. Aquele sentimento, a gente não veio parar aqui pelo acaso, né? Aham. Mas eu queria que Pesach estivesse conosco. Bom, um navio já foi pro saco. Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Parece que todo mundo tá certo. E vocês vão rumando em direção àquele pequeno porto lá. É uma região fortificada, sabe? Vocês veem algumas pedras de canhão aí, balas... Aquelas taxas de bestas gigantescas que eu uso quando fazem cerca, sabe? Meio que nesse local e eles meio que resistiram. Vocês pousam. Só pés do Tordek visível ao princípio. Tordek, assim que você pousa, você vê um grupo de pessoas mal atrapilha, sabe? Mal vestidas, usando roupas todas remendadas, apontando bestas pra vocês, assim, perguntando... Quem é você? O que você faz aqui? Eu sou o Tordek. Eu fui responsável por aquele navio. Fala! Fala! Chegando naquela pose. Os braços lá. Chegando eu como se fosse um deus, assim, modo de Buda, tipo... Sentado no tapete voador. Eu dou bem aquela olhada, tiro a minha invisibilidade e falo... Ah, não foi, né? A gente chega lá depois. É... E se fly é mais rápido. E aparece em todos vocês aí. Nisso, além dessas pessoas mal atrapilhas que estão apontando pra vocês, surge uma outra pessoa atrás deles, usando uma roupa também mal atrapilha, bem velha, sabe? Coisa que ela não deve trocar de roupa há muito tempo. Não, a gente chega primeiro que o Tordek, fácil, velho. Não, assim... Mas a gente ficou esperando. Acho que a gente não saiu da invisibilidade porque a gente não sabia se os pessoal iriam atirar na gente ou não. É, a gente deixa todas as equipes em primeiro. Chega o tanque primeiro, né? Ah, deixa o tanque testar. E vocês veem essa pessoa fugir de trás, assim, sabe? E ela pergunta, senhor anão, como você fez pra destruir um navio Keliakis de maneira tão impressionante? Na verdade, eu... Ah, senhora anão, fala pra gente. A gente chega lá, Kai. Eu pedi pessoas, quem são vocês? Como vocês são de nada? Desesperados, assim, sabe? Ah, não se preocupem. Nós também somos inimigos do Keliakis. Nós fazemos parte do Silver Ravens, uma organização que está tentando liberar que tá água dos trone. É... Nossa presença aqui é um mero acaso, mas... O que aconteceu com a cidade? Por que vocês estão nessa situação? Vocês não sabem sobre a situação de Pesashi? Fora de Pesashi? O Evangelho não sabe. Eu também não. Eu falo. Eu explico. Eu sabia que vocês tinham se rebelado contra a Keliakis, mas eu não sabia que existia um cerco aqui que estava matando a todos. Há quanto tempo eles estão fazendo isso? Há cinco anos. Há cinco anos atrás, nós íamos fazer uma peça de teatro. Eu e meu mestre, que é um famoso escritor de peças. Íamos que fizeram uma peça aqui, chamada Brogail I. Era uma peça que basicamente seria um deboche da Rainha Brogail e todas as suas farsas durante a Guerra Civil de Keliakis. Enquanto exibíamos a peça, o governador local chegou lá com seus homens e nos impediu de continuar a peça. Inclusive matou meu mestre enquanto ele estava no palco. As pessoas em volta ficaram totalmente revoltadas e mataram o governador em volta. Mataram o governador igual a parte dos seus homens. Demorou muito e chegou uma frota aqui de navis que cercaram a nossa cidade. A frota é liderada por uma terrível mulher, conhecida como Vendra Saudamanak. Ela é uma real knight. Só que ao invés de atacar as pessoas em toda a cidade como ela poderia ter feito, ela preferiu nos prender aqui e nos matar de fome. Não podemos sair, pois a frota impede que qualquer navio chegue até aqui. E não vios não podem entrar daqui, eles são expulsos. E vemos o que conseguimos pegar de peixes em volta aqui da região. Pois as montanhas são muito difíceis de se sobreviver e são infectadas de monstros também, terríveis estrix. Estamos basicamente ligados aqui, tentando sobreviver. Como vocês conseguem ter essas comidas? Pescamos. É tudo que conseguimos pegar. A cidade não tem um governo fixo, digamos assim. Tem vários pequenos grupos de pessoas insurgentes que... Até que ponto entre si por território. A cidade é uma total anarquia. Bom, eu acho que antes de mais nada... É... Não sei, talvez buscar reforços em Quintargo? Pra cá? Quintargo? O que você está vendo com Quintargo? A mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, a gente está fazendo lá. Só que a gente não tem um bloqueio. É... Mas talvez seja interessante a gente conseguir comida pra esse povo todo. Será que eu tenho magia pra isso? Eu não sei se a gente consegue alimentar uma cidade inteira, mas... Pelo menos trazer recursos pra poder ajudar vocês eu acho que a gente... Tem como fazer. Por mais que... Os... Mares estejam bloqueados... Nós ainda fazemos parte do mesmo continente. Mas eu digo, o que está acontecendo lá fora? Não temos notícias do continente há anos? Está tendo uma guerra. Aquele Axis está sendo invadida por Cavaleiros Paladinos da Glorious Reclamation. Que é uma organização de paladinos de Omedal. A gente não sabe exatamente como está a situação da guerra no momento, mas... Isso acabou fazendo com que as tropas de Quileax acabassem abandonando alguns dos postos e... Tendo que seguir em direção ao fronte da guerra. E isso acabou dando uma oportunidade pra que Quintargo se revoltasse. Nesse meio tempo... É... A prefeita, legítima de Quintargo, ela desapareceu. E um dos trunes acabou ocupando seu local. E desde que ele entrou a cidade se tornou um inferno. A gente meio que está tentando resistir... As tiranias criadas por ele e... Tentando trazer de volta a cidade como ela era antes. Concordo, Yord. É... O Yord está preso, espera. Bem, vocês parecem estar em situações melhores do que nós. Vocês conseguem sair da cidade. Vocês parecem serem muito habilidosos também. Sim, eu que botei fogo naquele navio. Acho que talvez a gente... Ela vai até, você pega a nossa mão assim. Você é muito poderosa, senhorita. Incrível o seu poder, o seu controle sobre o fogo. Sim. Mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer... Pra trazer comida pra esse povo. As montanhas aqui, tipo, elas são... Elas são perigosas ou elas são difíceis de escalar? Cara... Os dois. Elas são um terreno difícil. Dá pra passar, digamos assim... Cacoças ráceis aqui. E... O que ela falou pra você... É... Ranked Rauds e Strix. Vocês lembram no primeiro livro de Hell's Rebels que tinha uma mulher pássaro? Lembro. Eles são aqueles povos lá. Eles se intrigam, vai ser iguais nessa parte do mundo aqui, sabe? E eles odeiam humanos. Igual aquela não era o diabo. Tá, hein. Mas eles necessariamente são maus ou fazem isso por sobreviver? Ou ódio mesmo? Aquela mulher era má, não era? Ela era má. Sim. Eles não gostam de humanos, de maneira geral. Não que sejam maus, eles apenas gostam de humanos. Então... Pra você, isso é mal. Tipo, eles não gostam de humanos, mas não significa que eles não possam... A gente não consiga conversar com eles. Uma coisa é você não gostar de alguém, outra coisa é você caçar infinitamente. Ela fala pra vocês... Bem, meus amigos, vocês devem estar cansados. Vejo que estão bastante feridos. Olha pra Nina, assim. Olha pro Edward, que tem uma flecha atrás do pescoço dele. Faz assim, sabe? Sempre esse aqui, eu posso talvez tentar ajudá-los a se curar um pouco. E descansem, não temos muito o que oferecer, mas... Temos um pouco de alimento, caso queiram... Não, não, não. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com a gente. Enquanto isso... Pode falar, pode falar. Não, a gente... Deve ficar aqui um tempo e... Pelo menos até recuperar nossas forças e a gente deve voltar pra Quintargo, mas... A gente... A situação de vocês realmente... É bastante complicada. A gente não vai deixar vocês não... Pode ser que a gente não consiga resolver as coisas agora, mas... Assim que a situação de Quintargo estiver um pouco mais calma, a gente... Vai voltar aqui. Pra poder ajudar vocês. Ela... Ela pega essa mão. Muito obrigado, senhor. Qual é o seu nome? Meu nome é Edward. Prazer em encontrá-lo. Vocês dizem que vocês atendem pelo nome de Silver Havens, certo? Sim. Eu acho que entre os versos que cantavam sobre a Revolta Civil de Kelyaks... Meu antigo mestre participou da Revolta Civil de Kelyaks... Ele ouviu alguma coisa sobre o Silver Havens. Aparentemente era um outro grupo que existia também aos Dominos Truni. Os Silver Havens são uma lenda. Uma instituição, uma organização. Que sempre surge enquanto a tirania ameaça a liberdade da população. Nós estamos apenas cumprindo o papel. Chegando em boa hora. Isso, a cena se fecha, se mostrando o marinheiro de Kelyaks subindo em botes. E voltamos para a loja do Peppa. Peppa, está em você e o Huger. Você está lendo um livro, assim... Enquanto espera, sei lá, o couro mágico que você está fervendo ficar bom. E o Huger está aí, lendo um livro de música, estudando um pouquinho, com óculos, assim... E chega para vocês... Ninguém menos que... Octavio Sabino. Ele entra na loja, assim, para quem se ele... Ele fala... Senhores? Olá. Vocês têm a notícia da Amber, do Eluard e do Thor daqui, da Nina? Eles desapareceram... Iam até o navio da Nossa Gaieta, mas já faz algumas horas e não voltaram ainda. Eles tinham ido lá e, bom... Sei lá, realmente era para eles terem voltados. Sim, eu achei que fosse uma vigilagem rápida, apenas ir, pegar o garoto e voltar para cá. Alguém com bom senso, olha aí. Por isso que eu amo esse homem. Mas o anel, ele não transmite o que você está sentindo também? Tipo, no caso, quando você estava no meio de uma combate... Eu acho que não. É que chama o anel mesmo? Não, é só Shield. Shield Order. Acho que não. Ah, tá. É Ring of... Ring of Shield Order, ou Other Shield, ou... Ring of... Eu não sei, vai alguma coisa assim. Se você parar Ring of Shield Order, você encontra. Ring of Friend Shield. Isso. Acho que é essa mesmo. Vai ser meio problemático descobrir o que está acontecendo com eles, espera aí. Vocês são grandes magos, os dois. Talvez vocês possam fazer alguma coisa. Roger, você consegue dar Scry? Deixa eu ver. Eu acho que eu posso. Depende de que nível que é, gente. Para Bardo é 3. Ah, então eu posso. Eu consigo usar magia nível 3. A questão é... Com Scry do... 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 Roger, eu consigo dar teleporte? Não, né? Consegue. Ele vai estar pequeno também. Consegue. Então, beleza. Bom, deixa eu acender uns incestos aqui e concentrar que eu acho que eu consigo. Isso vai demorar um pouco. Question time de uma hora, você. Nossa senhora. Então, você basicamente senta, você nos incestos e começa a bater o seu tambor. Nó? Esse negócio é mó caro, véi. Sim. Uma hora depois, você consegue usar o Scry, na verdade. Qual dos seus aliados entrando a usar o Scry? Eu acho que eu vou usar a Nina, ela que estava usando. Acho que ele não consegue. Oi? A gente não está em água corrente? Não, você pode focar o Scry em uma pessoa, por exemplo. Não mais. Vocês não estão na água corrente. E a gente está na cidade também. Vocês estão na terra agora. Vocês não estão no barco. Até que eu entendi que aquela cidade ali era tipo... Eu não sabia onde a gente estava na cidade. Se não era aquela parte de barco toda do lado. Vocês estão no corco, basicamente no corco normal. Não naquela eliotazinha de barco. Entendi. A eliotazinha de barco pertence aos comerciantes da cidade. Os poucos que sobrilaram. Mas foi Scry também que a Nina usou para tentar achar o capitão, não? Sim. Sim. E na água corrente também, eu acho que a água corrente entre a rio só. Não sei se marcam de conta. É que eu acho que você não pode usar debaixo da água corrente. Então tipo, eles Scry ali barra se tiver água corrente ou qualquer coisa. Mas tipo, a gente está ali acima da água corrente. É, então. Eu acho que funciona. Então tem que ser um lugar debaixo da água para barrar. Era como o Himaran chegava no navio, basicamente. Uhum. Se fosse um submarino, não dava. Não dava. Então, você está vendo nesse momento, Thor daqui? Ah, Nina. Nina, o que você está fazendo nesse momento? Falei umas duas horas. Duas ou três horas depois que vocês lutaram lá. Vocês estão naquele local lá no corpo. Seio de homens maltrapidos protegendo vocês dos navios. Eu estou pensando como que eu vou ajudar esses caras aí. Estou vendo se tem alguma magia que eu posso. Fox. 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 Estamos mirando no Tordek. Tordek, o que você está fazendo? Fox de batalha, inclusive. Fox de batalha, se a gente estiver falando. Fox de batalha, inclusive. Bom, eu estou só ficando por lá, esperando o tempo passar, porque tem que ter um delay até as magias voltarem, né? Então, agora está passando o tempo. Eu falo para o... Estou pensando como que pode... Estou tentando achar um jeito de ajudar o pessoal, mas tipo, as montanhas aqui, os povos... Voltei. Não vai ser fácil. Eu falo para o Roger, mas é um bando de vagabundo mesmo, né? Então, né? A gente manda pegar o capitão e eu vou descansar em uma cidade qualquer. Ah, eu estou de brincadeira. É... Voltei, voltei. Desculpe. Recebi uma ligação aqui. Vamos para um desgraçado então, né? Vamos lá. Beleza, aperta. Agora aperta. Você me rola o seu descansar. Meu Deus. Aí, aparece no outro lado. Aparece no outro barco, né? 47. Não, eu vou aproveitar esse momento para falar uma coisa. Vocês deram sorte que foi similar area. Se fosse off-target, vocês estavam ferrados. Sim. Porque... Todo mundo parar em 3% de oceano lá. Ah, eu sou off-target, tudo bem. Exatamente. Eu preferiria cair no... E foi morrer. Vocês estão aí sentados, né? Conversando. Conversando com a mulher, ela cantando coisa para vocês. Quando surge o Roger, o Peppa e o Sabinos. Eu dou um abraço no Sabinos. Ele abraça de volta. Ember, o que aconteceu? Onde vocês estão? O que é isso? Eu afundei o navio. Aí eu pego... Você afundou o navio nessa carreta? Ele ficou desesperado para os instantes. Eu pego ele pela mão assim e mostro o resto do navio queimando. Porque o navio vai queimar um bom tempo. Vai, convenhamos. Ah, sim. Tem, tipo... Metade do navio. A outra metade é meio que... O streamers tem a metade do navio ainda flutuando pegando fogo. Que massa. Eu mostro assim. Eu que fiz. Tô orgulhosa, né? Exatamente. É tipo aquela carinha de menina que acabou de botar fogo na própria casa. Cadê aquele meme daquela menina com fogo atrás? Que o meme fala assim... A gente teleportou errado para o barco. Não mais. A gente não tinha... A gente não tem mais barco. Nem teleporte ir para voltar. Por isso a gente acabou ficando aqui. É. E assim, eles atacaram a gente, então... Ali na aula em vergonhada perto, eu... Eu... Eu tenho que aprender um pouco mais. Não me acostumei direito com essas imagens de teleporte. Mas... Nina. Por um lado... Eu acho que você acabou trazendo a gente para um local que a gente precisaria estar. Sim. Nada é por acaso. Mas foram as forças benditas de... Serenai, talvez. Trazendo a gente para aqueles que precisam da nossa ajuda. Todo mundo vira estranho para a Ember nesse momento. Todo mundo dá aquela viradinha. O que vocês fizeram para a Ember? Vocês trocaram ela? Só se foi no teleporte. Pode ser. Em vez de vocês tirarem similar aérea, vocês tiraram similar aérea. Vocês tiraram similar aérea. É... A Nina... Ela vira para... Eu estou tentando ser bozinho, gente. Ajuda é eu. A moça. A Nina vira para... A Milha, né? Que é a mulher que veio falar com a gente. Olha... Eu sou uma curandeira. Se vocês tiverem precisando, eu posso ajudar, pelo menos... Se tiverem feridos aqui. Bruxa cura de graça. Infinito mesmo. Que coisa de cura. Seria muito bom ter alguém... Alguém habilitado para isso. Tínhamos um clérigo. Mas... Bem... Ele deixou de comer para alimentar as pessoas em volta. E acabou morrendo de fome. Eita. Aham. E eu deixo Sabinos cuidar de mim, que eu estou todo fodido. Ah, Nina. Falando em cura, se você... Puder ajudar a gente. Ok. Ok. Entendi. Lugarzinho leve que vocês encontraram, hein. Que que está acontecendo por aqui? Para deixar logo a média quando jogar 30. Bota isso daí. Valeu. Ah, senhor. Você veio teleportando para cá. O senhor parece ser... Um agente truly disfarçado de preto. Hmmm... Não. Não. É só o estilo dele mesmo. Para ficar sossegado. Ele é um orque gigante falando. Todo medo. Eu aponto para o orque e falo. Ele é feio, mas ele não morte. Só quando pede. Ele é até bonitinho. Você tem que ver ele de terno cantando. Você também é um cantor? Sim. Eu adoro pintar. Eu adoro pintar. Deixa eu fazer uma pergunta. Como anda a Casa da Ópera de Quintargo? Um caos. É incrível. Daí todo mundo olha para baixo, né? Tipo... Exatamente isso. Bom... Infelizmente os trunes estão por lá no momento. Ditos. Ela soca a parede assim, sabe? Com força. Uma outra fila vermelha. Eles realmente querem acabar com a arte. Primeiro a nossa Casa da Ópera. Agora a de Quintargo. E Shensen? Como ela está? Ela faz parte da segurança de vocês? Os Superhavens? Ela desapareceu logo que toda essa confusão começou. Então... Eu... Eu tentei procurá-la, mas a última vez que eu fiz isso, as respostas foram como ser ou ela não estava mais nesse plano, ou ela tinha morrido. Acho que ela não era mais... É... Ou... Ela, tipo... Tá num local que eu não tenho como localizá-la de jeito nenhum. Ah... Alguma coisa acabava bloqueando as tentativas. É... Não sei se é a morte, mas... Mas... Eu sei que ela fala muito triste, né? Quando vocês falam isso da Shensen. Mas não desiste. Posso pedir um favor a vocês? Claro. Agora. Um segundo. Ela desce. Tipo lá embaixo, na parte da... Embaixo do porto. E volta, uns 5 minutos depois. Trazendo uma pasta... De couro. Toda... Toda surrada, assim. Sabe? Um pouco embolorado e tal. Era uma pasta bonita, sabe? Antigamente, originalmente. Agora era toda destruída. Toda borrada. Pela maresia. E ela entrega na mão do Tordek. Desculpa, do Robert. Você que também parece ser um cantor. Ah... Esta aqui... Era a obra... A última obra de meu mestre. Ele era um grande bardo. Um grande compositor. E... Se tem uma pessoa... Que pode cantar esta obra de arte... Agora que ele faleceu... Esta pessoa é Shensen. Se encontrar... Entregue isso pra ela. Pode deixar. Eu mesmo entregarei. E eu pego e guardo comigo. Amália, tem algo que a gente possa fazer por vocês aqui? Tem... Tem... A cura é uma coisa muito boa. E se vocês puderem conhecer alimentos seria excelente. Alimentos, suprimentos, remédios, armas também. Roupas. Não temos nada. Eu não tenho nada. É... O Caio... Felizmente agora... O máximo... Essa cura... Essa cura de 19 aí foi pra quem? É... Eu botei tipo geral. Pra não... Só afiar todo mundo. Todo mundo vai... É cura a mesma quantidade. Você dizia... Tordak. Ou... Eu como... Faço parte daquele... Conselho... Eu... Será que consigo trazer... Recursos pra cá? Mesmo que seja pelas montanhas? Porque pelo mar tá travado? Acho que o melhor é a gente botar tudo numa trouxa e dar um teleporte aqui pra dentro. É, então. Ah. Você consegue juntar recursos facilmente. Você tem... Contatos pra isso. Eles conseguem criar esse tipo de coisa. Não tem bastante recursos pra isso. Trazer... Pra cá... Pras montanhas... É possível. Eles teriam que explorar as montanhas e tentar encontrar uma rota possível. Isso pode levar algum tempo. Ah... É viável via teleporte? Sim. Tipo a gente trazer suprimentos, sei lá... Uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim? Funciona. Funciona. Pelo menos, tipo, suprimentos de remédios, qualquer coisa que ajude eles a se manterem aqui. Mas eu acho que a rota também é bom fazer. Enquanto ela não ficar pronta, a gente pode resolver desse jeito. Não, sim. Isso seria uma medida imediata. Sim. A melhor coisa que vocês poderiam fazer seria destruir esse bloqueio. Nós tentamos algumas vezes, pra falar a verdade. Fomos massacrados mais de uma vez. Não temos força para combater essa frota terrível de Kelyaxe. Eu acho que é uma frota de Kelyaxe. Eu adoraria fazer isso. Nunca foi derrotada em uma frota de Kelyaxe sem batidas. Sim. Continuem procurando pra essa gaeta. Sim. Eu não acho que essa gaeta vai ajudar com isso. Não. Eu acho que a gente não entendeu, Fael. Ah. Um teleporte errado de vez. Ok. Bem, eu acho que deveríamos lutar contra ele. Não hoje. Mas talvez. Mas esse dia não vai ser hoje. Mas se eu recuperar minhas magias, por exemplo. E tivermos mais preparados. Acho que eu conseguiria derrotá-los. Ô Kai. Será que se trazendo ferramentas pro pessoal. Eles conseguem fazer pelo menos uma trilha pelas montanhas? Trazer o material necessário? Eles podem fazer. Ferramentas pelo menos. É que pode demorar um tempo eles podem fazer, claro. É que pode demorar um tempo. Eles podem fazer, mas também vai demorar muito tempo. Pra gente poder vir aqui, sossegado. Sim. Já deixou meio que uma rota. Sem falar que não é de todo mal ter uma rota de fuga. Porque se isso acontece de novo, o que vocês vão fazer? Não, sim. Tipo. Se possível. Vamos tentar estabelecer essa rota. Mas a gente precisa de maneiras de manter eles fornecidos nesse meio tempo. Eu acho que o teleporte é a maneira mais rápida. A cada semana a gente pode estar enviando suprimentos pra eles. Comida, medicamentos. O que a gente puder garantir. É... Mas a rota seria bom que ela pudesse ser feita nesse tempo. É que a gente não pode realmente ficar aqui. A gente tem... Nossos próprios problemas pra cuidar. E... Bom. Tem um baile logo daqui a pouco. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe? Você fala um baile, ela olha assim pra você. Sabe? O... Desculpa aí eu atrapalhar seu baile com minha fome. O... O... Truni ele está oferecendo um baile pra cidade inteira. Ah... Mas ele nunca fez nada... Nem parecido com isso. A gente teme que isso seja... Uma armadilha e que acabe colocando a população da cidade em risco. Então a gente não pode simplesmente abandonar eles lá. Ainda mais porque a gente não sabe o que ele está aprontando. É... Caio... Heoricamente falta quantos dias pra o baile? Já te falo. Porque se for demorar alguns dias ainda... A menina vai querer ficar. Pra ajudar eles no jeito que puder. Sim. O baile vai ser em 3 de Cotronan. Wolf Day. Tem duas semanas quase. Tem quase duas semanas. É... Eloide. Ah... Ember. O que que você acha? A gente fazia uns hit and run nesses navios. Igual a gente fez com esse. Quanto tempo você acha que a gente levaria pra destruir todos? Não todos. Mas pelo menos alguns. Ah... São quantas vezes que tem lá? Não sei. Caio, a gente dá uma contada. Você consegue ver pelo horizonte sem muita dificuldade. Vou colocar você no mapa do navio. Ah... Cadê, cadê, cadê? Não, errei. Não é esse aqui não. Esquece. Não é isso? Esse já foi, filho. Cadê? Cadê o outro mapa? Ah, tá aqui. Eu tinha contado 7 no outro mapa. Ó... Vocês veem... Esse é o mapa certo, né? Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete navios parecidos com aqueles que vocês enfrentaram, mas do mesmo tamanho e classe. Um navio muito maior lá atrás. Uma bandeira de aquele apis, o brasão da casa Truni. Vocês pegam um binoculozinho, sabe? E conseguem ver o nome do navio. Represária. Lembra? E você tá ali? Lembra aquele navio de Queen Shekels? Que era gigante? É, é aquele navio. É um encoraçado de guerra. Manafort. O que eu tinha pensado Elord Ou Aiden, não sei É A gente vai invisível Todos esses navios Devem ter pólvora Para Pois é, sim, a gente explode E vaza Explode e vaza Explode e vaza A gente pode tentar fazer algo assim Bom A gente pode tentar sabotar eles por baixo Afinal A gente tem meios para isso Era o que eu estava pensando A gente pode sempre furar o casco deles embaixo Enfim, me preocupa aquele mago Ah, então A gente não sabe se ele é o único Ele é o capitão de um dos navios Provavelmente ele vai estar junto de outro navio agora A gente não vai enfrentar um capitão sozinho Mas se a gente tiver que enfrentar deles Mas Ainda sobre o casco Vocês tem magias Ou algo que a gente consiga fazer Para Criar uma abertura grande O suficiente E rápida O suficiente Bom Eu não sei o quanto De estargo eu faço Mas eu consigo realmente Abrir um buraco bem facinho Deixa eu ver Em magia Cadê as magias de magos Porque tipo Usando as regras de disco Em shackles Mesmo A gente não destruiu nenhum navio Nem fudendo com magia Mas Não Vocês destruem Mas demora Sabe Não E essa é Tipo Umas 300 bolas de fogo Para destruir o navio Não é que ele pega fogo Aí ele vai Acaba sendo destruído aos poucos Sabe Ele fica condenado Eles destruem o navio Assim já Não é tão difícil Assim Que demora Acabou de fazer um Não Sim Demorou Demorou Só uns 10 minutos Depois que vocês saíram Para destruir esse navio E isso porque ele não tinha Meio de apagar Talvez os outros Têm alguma coisa Para fazer Isso é mais difícil Mas o que dá para fazer Também É que A gente não precisa Simplesmente Tacar fogo A gente pode Quebrar Ou No caso O leme Para eles não ter Como sair Ficar Bambu A mercer do vento Ou simplesmente Ir por baixo Mesmo Abrir um buraco No casco Vira o navio E quebra o leme E vira ele em outro A gente só precisa Tomar cuidado Com uma coisa Esse é o problema Magos Magos podem dar conta Em tudo o que a gente fizer O que? Amália Se vocês Começarem a atacar os navios Nada impede De eles atacarem a cidade Isso Também Eles já não estão atacando a cidade Eles estão apenas bloqueando a cidade Não Eles estão só bloqueando Para morrer de fome Estão sendo mais Filha da puta Bem Teoricamente A gente só precisa Derrotar o grandão Mas o problema Talvez seja Exatamente Derrotar o grandão A gente até Provavelmente Conseguiria chegar nele Eu só não sei se A gente conseguiria sair dele Precisariam trazer Realmente uma força Naval Para conseguir Combatê-los De igual para igual Vocês conseguem enfrentar Enfrentar os navios Mas as pessoas Provavelmente não Para eles precisarem De uma distração Digamos assim Grande e suficiente Para atrair O navio E os canhões deles Eu acho Eu acho que para chegar nele Voando Teria que ser Com o overland flight Ia precisar de teleporte Para chegar lá Não A gente chegaria No teleporte E chegaria O overland flight Será que ficar Voltando à vontade Se isso está em escala Isso está em escala Não, não é? Está 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 Ok Acho que o negócio É só manter eles vivos Por enquanto Então É Manter eles vivos E fazer na rota É Então tipo Eu até concordo Que Existiria uma boa chance De conseguir eliminar Os navios pequenos Mas Se a cidade Vai pagar por isso Não Realmente não vale a pena A gente precisa Rejornar uma maneira De acabar com eles Mais para frente O que estava Eu olho para você Tordek Tordek Você que conhece A Glorious Reclamation Eles por um acaso Tem aviso Ou contatos Com frotas de navios Que possam te ajudar? Eu Eu tinha um contato Que morreu Mas Eu posso Tentar entrar Com Com Outros Eu tenho Eu devo ter Alguém lá Talvez eu consiga Alguma ajuda Só que Eu não lembro Como que eu fazia Eu acho que Eu mandava Nem lembro Como que eu fazia Para dar o contato Isso é um anel Eu girava o passarinho E mandava Ah tá Era essa aí Aquela cabeça Com asinha Não era Isso Isso Um Kassian Lembrei agora Cara Qual que é a população Dessa sociedade As 3 mil pessoas Essa sociedade Pelos tamanhos dela Ela devia ser tão grande Quanto que em tarde Quando começou Essa revolta Hoje em dia Tem 3 mil pessoas Morreu Fácil Eu vou tentar Contactar Não sei se foi Através de recurso Porque Pelo visto A frota Não vai ser Uma luta fácil Você manda A mensagem Vai demorar Para chegar um pouquinho Tá De um pouquinho andando Aí ele chega Alguns dias depois Provavelmente Você chama o Kassian Dá uma mensagem Para ele Ele vai embora E ele te procura De novo Depois Quando tiver a resposta Vem Assim que aí Responder Eu aviso Eu espero Só que vocês Estão considerando Que eles não vão Querer dar alguma Resposta logo Pelo barco Que já foi destruído Eles podem tacar Qual é o momento Na verdade Bom Sei se eles arriscariam Tudo por causa De um barco Eu não acho Que eles arriscariam Muita coisa Na verdade Se eles quisessem Fazer isso O problema É que se eles Foram fazer isso Como a gente Poderia proteger Eles Não sei se a gente Tem muito o que fazer Algum de vocês Tem nome de Sailor Provação Sailor Eu me lembro que não É bem errado O que vocês Notam É que os navis Parecem estar mais alerta Sabe Eles parecem que Não estão mais Ancorados Eles estão andando Você vê que As Como fala Os Esqueci a palavra Os canhões Estão à mostra Sabe As Bairros canhões Então antes Eles estavam basicamente Em repouso Simplesmente Sabe Tão apenas Em sentido De Agora Isso é alerta Então Se eles resolverem Atacar a cidade Não existe nada Que a gente consiga fazer Para impedir Pelo menos Não nesse momento O que a gente pode Tentar fornecer É uma maneira Dessa população Que tenta se proteger Mas O ataque é inevitável Se eles Virem fazer Tô tentando pensar Algum jeito Alguma magia Eu pensei Levar o povo Pra lá Mas não tem jeito Eu no máximo Eu posso criar Um monumento Aqui Que dá PR2 Pra humanos RD Eu posso Eu no máximo Posso ficar Dias e dias Aqui fazendo Stonewall A gente pode Tentar O que a gente pode Fazer por eles Agora Eles acreditam Que a cidade Ainda está Em represália Então Tipo assim Se a gente Ficar ajudando Eles por Teleporte Por enquanto Eles não Vão notar Que a cidade Está recebendo Ajuda E não Vão fazer Nada E as pessoas Que tiverem Mais necessitadas Também Tipo Em condições Que elas não Conseguem ficar Aqui A gente pode Levar Pra Quintargo Sim As pessoas Mais doentes As pessoas Mais fragilizadas Crianças Velhinhos E etc A gente pode Oferecer Uma condição Melhor Pra eles Lá Talvez Não seja A melhor Condição Possível Mas Possivelmente Melhor Do que Aqui Vocês trouxeram Talvez A melhor Condura De toda Quintargo Pra cá Que é a Nina Sabe Sim A Nina Por enquanto Ela não vai Querer voltar Não Mas assim Qualquer coisa Ela pode Teleportar De volta Sabe Se mandar Uma mensagem Pra ela Se ela Não parar Em uma Outra cidade Aleatória A Nina Vai Parancarismo Por enquanto A gente pode Ir ajudando Eles Por teleporte Toda A gente Traz Mantimentos Roupa Todas Essas Coisas Bruxa Não cria Comida Essa ajuda Eu não posso Dar Você pode Vir com a Gente E voltar Todos os Dias Assim A gente Pode Oferecer Uma espécie De tratamento Pra eles Você pode Ficar Algumas horas Cuidando Das pessoas Que precisam E você De certa Forma Ainda Estaria Com a Gente Eu não Sei Se é Uma Boa Ideia Qual Parte O O Problema É Que Dois Teleport Por Dia São Dois De 100 Por Dia Não Não Precisa ser Por Dia A gente Traz Bastante Co... Tipo Vocês Não Precisa se Preocupar Tanto Eu Pelo Menos Eu Enquanto Estiver Aqui Eu Aviso Caso Seja Necessário Que Vocês Vejam Eu Vou Tentar Pelo Menos Alguns Dias Como Falta Uma Boa Quantidade De Dias Até A A A O Barley Eu Posso Ficar Por Enquanto Curando O Pessoal Bom O que Você Preferir Você Tem Nosso Apoio Mas A gente Precisa Cuidar De Quintargo Também Eu A 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 Enquanto Eu Acho que Eu Consigo Arrumar Um Lugar Para Elas Eu Tô Com Medo De Vim Morre Filha Da Puta Viu Não Tem Que Nada Com Poção Céu Estiver Morta Então Caia E Isso Aqui É Um Caminho O que Que É 22 Aqui É Um Caminho É Saída Do Saída Saída Então Mas Não Dá Pra sair É É Uma Triga Nossa Vai Para as Montanhas Esse caminho Aí Só Que As Montanhas Estão Cheias De Estriks Sabe Tá Tá Beleza Tipo Fazer Uma Caminhada Para Minas Morgo Aqui Não Vai Fissar Beleza Vamos Para Quintargo Vamos Juntar Suprimentos Vamos Trazer De Volta Nina Você Vai Ficar Por Enquanto Eu Vou Alguém Mandar Pra lá Ah Tipo A gente Pergunta Pra Amalia Se elas Gostariam De Tirar Alguém Dessa Cidade Eu Acho Que poucas Pessoas Aceitariam Embora Aqui Inclus Crianças Crianças Velhos Que Talvez Não Posso Ajudar Muito Aqui E Estejam Em situações Mais Contricadas O Problema É Que a gente Não Pode Levar Muito De Teleport Também Entendeu Vai Dar Pra Levar Um Dois Pessoas Se a Nina Fica A gente Traz Um Ou Dois Com A gente Só Pra Aligiar As pessoas Que Precisam Sabe Tipo Se alguém Realmente Precisar A Nina Tá Aqui A Nina Cura Doença Ela não Mata Fome A gente Vai Trazer É O objetivo É Trazer Quem Tá Aqui Agora Sobrevivendo Tá Ali Tá Estável Tipo É Aquele Cara Que Tá Na UTI Mas Tá Estável Não Tudo Bem Mas A gente Só Ofereceu A 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 As Estão Bem Escondidas Vocês Têm Algum Líder Ou Algo Assim É Tenho Alô Alô Tão Vindo Oi Vocês Têm Algum Líder Ou Algo Assim Algum Foco É Acho que é Não Temos um Líder A cidade Não Não Tem Governo Fixo É Manarquia São Vários Pequenos Grupos De Que se Precisasse Reunir Todos Esses Grupos Teria Alguém Que Esses Grupos Respetariam Não Não Tem Manarquia Cada Um Tem Sua Profisão Nem Todo Mundo Inclusive É Pro Red Sabina Alguns Cerem Que 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 Esmalte Acabar Com Isso Bom A gente Vai Permanecer As Ajudas Que A Gente Conseguir Express E Esperem Nos Próximos Dias Alguns Carregamentos De Suprimentos De Remédios E Comida E O Que Mais Vocês Precisarem Ser Boa Na Cidade Pelas Pessoas Que Mais Preciso E Bom A Nina Vai Ficar Com Vocês Vocês Estamos Deixando Com A Muito Obrigado Muito Obrigado Bom Se Vizia Continue Estamos Deixando Com Vocês Talvez A Pessoa Mais Capaz De Tentar Melhorar Um Pouco A Situação Aqui Da Cidade Pelo Menos Nessa Questão Dos Enfermos E Da Moral Aqui Da Cidade Ela Provavelmente Vai Cuidar De Vocês Mas Cuidem Dela Também Vale Nos Familiar Muito Obrigado Pela Ajuda Agradeço A Vocês 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 Vão Até Sua Gaeta Depois Vocês Vão Fazer Do Homem A Índia Para As Magias De Vocês A Gente Tem Continuar Com a Missão Tem A Tem Pegar Ali As Casas Nobres A Então A Gente Foi Incumbido Na Última Missão A Tentar Criar Uma Espécie De Contato Entre O Carinha E O Pai De Beleza Peppa Você Vai levar Todo Mundo Até O Navio Do Cara Então rola pra gente um D100 É, me ajude 66 Beleza E vocês usam a magia Normalmente a Nina usa a magia dela de Scrine Vocês veem o Capitão Sergaeta Vocês veem o barco e tal E vocês teleportam pra ele Imagina E vocês surgem No caso do navio, tipo, de mãos dadas E vocês surgem Armas contadas pra vocês Mas depois de alguns instantes Ela reconhece vocês E ela grita Macacos me mordam Vocês tem que avisar que eu não vou fazer isso, caralho Aí ela me fala pra vocês Armas contadas pra vocês A gente acabou de passar por uma situação Dessa, é bom te ver novamente ali Ah, o Capitão está Bem Pra ele poderia ter ido Lá em volta, assim, sabe Sabe, no meio do bar Não sei, a gente foi parar num lugar estranho recentemente Melhor perguntar antes Ah, a gente pode falar com ele O... Qual que é o do carinha lá? Com o... Com a pena de pintar É É Markel Você chama o Capitão O Capitão aparece, assim, sabe Quando ele está Velejando Ele é outra pessoa, sabe Se a gueta gosta de velejar Então ele está andando Feliz, alegre Saltitante Nentão, saltitante Assim, com o macaquinho no ombro Ele está dando um biscoitinho pro macaquinho E vai até vocês Silverhavens Capitão Teve a honra de estar novamente no meu barco A gente gostaria de conversar com você E sentado Numa cadeira lá Está o Markel Com uma caneta Escrevendo alguma coisa, sabe Tem vários e vários papéis Com escritos, riscados Poesia Basicamente Aí o Cassio chega Markel Os Silverhavens querem falar com vocês Markel se levanta Vai até vocês Um dia, meus amigos Aqui leva a honra de encontrá-los novamente Markel Bom É um prazer conhecê-lo Finalmente Mas Bom, como sabe A gente está tentando Conseguir a aliança Das nobres de Quintargo E A sua família Querendo ou não Ainda é uma casa nobre O seu pai Ele está atrás de você A gente Disse a ele Que sabia Do seu paradeiro Mas A gente não revelou A sua localização A gente Agradeço por você Se ele soubesse Ele provavelmente iria Atrás da nossa gaeta Exatamente por isso Essa gaeta é o nosso aliado A gente não faria isso Com ele Também não faria isso com você Não Depois de saber das coisas Que ele fazia com você Markel No entanto As alianças dos nobres da cidade Ainda são importantes Para a nossa causa E A gente veio aqui Para saber de você Se você Se você estaria disposto Ao menos conversar Com seu pai A gente Arrumaria um local neutro E Ofereceria proteção Para que Ele não conseguisse Pôr as mãos em você Novamente Caso você não quisesse Mas Talvez As suas palavras Uma conversa com ele Nos ajude A ter a aliança dele Nem que seja Por um tempo Eu duvido muito Que Meu pai Vai aceitar Que Eu fique longe dele Que eu abandone Sua casa Para ficar aqui Com Cassius Duvido muito Mas podemos tentar Devo minha vida a vocês Ah Antes disso O que realmente Acontecia naquela casa Ou como ele te tratava Bem Meu pai Era um homem severo Mas Não severo o suficiente Para me bater Apenas ele mantinha trancado Para que Eu não usasse As minhas habilidades Líricas Para denunciar As madelas Do Strune Tá Então De certa forma Você acha que Seu pai se importa E Gosta de você Ele Estava tentando De certa forma Te proteger É isso? Bem Ao jeito dele Talvez Talvez Não exatamente A proteger a mim Mas a família Como um todo Inclusive a ele mesmo Pois ele poderia Ser acusado De outra traição A questão A das nobres Queimaram Você sabe disso Sim Um de nossos aliados É membro de uma delas Mas Markel A questão é Se Possível Você poderia Se a gente conseguisse Um acordo Entre seu pai E você De que Talvez Ele pudesse Te deixar Livre Desde que Você parasse Escrever as Poesias Por um tempo Contra a casa A trune Você aceitaria Ele levantou Para você Assim É óbvio Que não A pena Não pode Parar E contover Tinta E caso a pena Não parasse Apenas As escritas Delas Não saíssem Voando Por aí Por um tempo Você poderia Continuar Escrevendo Mas Os panfletos Mas os panfletos E as mensagens Não ajudariam De nada A causa Por enquanto A rebelião Está seguindo Muito bem Sem a pena Por enquanto Mas Será que a rebelião Não segue bem Por causa Da pena Horas Eu nunca parei De profetar A cidade Enquanto Estive Com Cassius É a tinta Que alimenta A revolta Das pessoas Não somente A tinta A revolta Das pessoas Precisa De pessoas Para se Terem Uma revolta E se a gente Começar A colocar A segurança Das pessoas E a segurança De uma possível Aliança Para poder Trazer A segurança Das pessoas Em risco Você acha Que talvez Não valia A pena Segurar Os panfletos E as mensagens E as poesias Nem que seja Por algumas semanas Até o trune Cair pelo menos Se eles preferem Que a pena pare Ou não Saberá que não Prefiram Prefiram que ela Continue Ativa As palavras Inspiram mais Do que qualquer coisa Silverhaven As palavras Inspiram Mas são as ações Que realmente O que eu tenho de fazer É basicamente O que o meu pai Quis fazer comigo Seu pai te trancou Seu pai te trancou Em um quarto Você não podia sair Você não podia estar Com sua gareta Eu sei que você ama Escrever E você ama A poder Pelo qual as palavras Trazem E eu não te peço Para parar Para sempre Como seu pai Tentou fazer Apenas que nos dê Um tempo Para provar De que somos capazes De tirar o trune Do poder E quanto tempo Precisam? Um ano? Dois anos? Se tudo der certo Algumas semanas Você sabe que tem um baile Agora É possível que o trune Esteja lá E talvez Existe uma chance De a gente Recuperar A verdadeira Prefeita De volta Eu acho que o charme Talvez funcione nele Sai sentido Sai sentido Eu já fui para você Assim E ele fala Eu lhe dou até o baile Se até o baile Não conseguirem tirar o trune A pena voltará ativa Isso daqui a uma semana? Ah, uns duas semanas Mais ou menos Ah, você estaria disposta A dizer isso para o seu pai? Tem Sem problema nenhum Diga-lhe para ele Sem problema nenhum Capitão Sargaeta Você confia O Markel Em nossas mãos Para que possamos Por que ele não vai junto também? Seria bom ele não aparecer Ele não pode botar Ele não pode botar os presentes E coisa E eu não sei se seria bom Talvez associar ele Ao Markel A gente não sabe exatamente O quanto os dois são conhecidos E tipo Se ele for visto junto com o Markel Ele já vai saber Onde procurar o Markel depois É, exatamente Foram vocês que trouxeram o Markel Para mim Eu os contratei para isso Eu acho que posso conferir Ali em vocês Mas sejam rápidos E discretos Em algum local Que ele não possa saber Onde é de preferência Usem essa Magia de vocês Para teleportar Para algum local seguro Fazemos isso Faça um encontro Dois Bom Markel Vamos preparar um local E Se prepare Na próxima vez Que voltarmos aqui Talvez você encontre seu pai Beleza Vocês irem fazer esse encontro aonde Gente Eu só estou falando de vocês No local onde ele não pode saber onde Mas um dia eu posso Mas um dia eu posso Mas eu vou passar ele Caio Não vou Olha Eu acho que o local mais seguro Para o Markel Talvez seria Corvus Se alguma coisa acontecer A gente tem backup Mas de qualquer forma Tipo Vai ter o Pepe Talvez a Nina Abraçados do Markel Caso dê problema Então eles podem teleportar De ir lá Se O pai dele Tentar alguma coisa Qual você parece em bom lugar Dessa maneira a gente não Talvez um lugar neutro Seja ele O pai dele dentro de um buraco E ele fora Ué A gente quer uma aliança com eles Não com um buraco Mas Eu não sei Caio Talvez Tem algum Local Onde a gente possa Colocar O Markel Lá em Corvosa Que não seja visível Tem o Perfoot Library Ou o próprio Templo Que a gente Que a gente tirou lá Que a gente limpou Recentemente Não Mas ali É a nossa básica É razoável Qualquer lugar Sim Mas lá seria Embaixo da terra Acho que não seria Reconhecido Por ninguém Eu acho Uma taverna Poderia ser facilmente Reconhecido Corvosa Corvosa é muito longe Sabe Tipo Ah Entendi Esse é o problema Não tem um problema Lá Pode fazer o problema De boa Não tem problema Nenhum Qualquer lugar De Corvosa É bom o suficiente Ele não vai estar lá Ele pode até procurar Se quiser Depois Mas não vai achar Não tem um problema Então vai ser em Corvosa Sim Beleza Beleza Vou botar isso aqui Para pintar A gente faz essa cena No próximo jogo Que hoje foi um dia Extremamente bizarro Por conta de Todos os problemas Que a gente teve Foi um dia difícil A cena na verdade Eu ainda ouço vocês Meio mal Aqui por conta De eu estar no fone de ouvido Do celular Mas Paramos por aqui Muito obrigado A quem nos acompanhou Obrigado Anjo Baradoc Ao Antrax Ao Augustelos Ao Augusto Augusto SR Ao Commander Root Ao Gustavo Malek Ao Ibrahi Ao Junin THC Ao Launcher1 Ao Noper2 Eu pergunto aqui também Olha só Ao Paulo West Turbo Ao SoulT Games Ao SceptFundle E todo mundo Que viu a gente aqui hoje Muito obrigado Pessoal No próximo jogo A gente vai ser Basicamente essa cena E já vamos Para o baile Vai começar o baile No próximo jogo Provavelmente O Peppa Pode adiantar os dias Aí já Passaram-se os dias Precisados Para você terminar os itens Isso Tá Pode adiantar os itens Terminar os itens É muita coisa ainda Viu Não Até o baile Você avança Hoje é dia 20 Você avança Literalmente duas semanas 14 dias 14 dias Ele pode Usar a sala Do Rimara Não Ember Você tem um Belt of Physical Might Mais 2 Aí E Paramos por aqui Muito obrigado Pessoal E é isso Muito obrigado E falou aí Desculpe pelos problemas de hoje Falou aí pessoal Valeu Valeu Boa noite Boa noite Até a próxima Tchau